Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore. Vocês estavam querendo, né? Bom galera, seguinte, estamos aqui no nosso lindo, belo, esbelto, surreal e bonito Minecraft Hardcore. Saudade desse mapa, né? Seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma farm de ferro, porque é o seguinte, galera. Pra quem não viu, o último episódio de Minecraft Hardcore nos fez uma mob farm barra farm de XP. E pra ser sincero, ela ajudou a gente pra caramba no último vídeo, sem falar dos itens que ela rendeu que foram muito bons. Aliás, vamos até reparar o nosso arco, vamos pegar a flecha, que agora a gente vai poder usar o nosso arco de flecha. E fazendo essa farm, eu lembrei o quão eu gosto de fazer farm no Minecraft. Pra quem não tá ligado, eu já tive outras séries de suéber na minha vida e eu amava fazer farm. E eu parei, não sei o porquê. Então pensando nisso, eu falei, cara, vamos mandar uma farmzinha de ferro, aproveitar que o ferro é a coisa mais difícil de deixar nessa versão aqui. Vamos mandar um ferrinho? Então galera, hoje nós vamos fazer uma farm de ferro tunada. Tanto de qualquer coisa que eu queria pedir pra todo mundo, deixa o gostinho do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vale lembrar que se der tudo certo, eu vou aumentar um pouquinho a frequência de hardcore essa semana, beleza? Mas antes de começar qualquer coisa, hoje a gente vai começar o dia pegando lã, porque eu vou precisar de lã. E eu não tô achando minha tesoura. Ah, tá no meu inventário. Então vamos lá nas nossas ovelhas, pegar umas lãs da hora, que vai ser muito útil pra gente. E vai ser isso, mano. E aí, Serafina, bando? Sai não, sai não. Olha o que você faz, Serafina, olha o que você faz, você me distraiu. Gente, eu juro que se eu estivesse lá, se eu juntava a Serafina com o pessoal aqui. Qualquer hora eu junto eles, qualquer hora eu junto todo mundo. Tem mais? Bom, com isso a gente já tem 5 lãs. Vai faltar um pouquinho mais. A gente vai precisar de um total de 15 lãs pro nosso projeto de hoje. Aliás, antes da gente começar a arrumar as nossas coisas aqui, pra fazer nossa farm de ferro e ficar ricão. Queria falar uma coisa bem legal pra vocês. Na real, duas coisas bem legais pra vocês. Uma, gostaria de pedir, pra vocês que estão assistindo o vídeo aí, deixa o gostei no vídeo pra apoiar a Serafina Hardcore. Se a gente tiver 10 mil gosteis, eu faço uma semana tendo vídeo todo dia de hardcore, quem sabe, até 2. Em algum dia só, né? Todos não dá. Porque se eu jogar rushando, eu morro. Então, não, tem que ter calma. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal, que eu não sei se você chegar a 500 mil inscritos. Esse mês, que é meu aniversário ainda. Então, a hashtag é lá, J500, cai pro meu aniversário, galera. E outra coisa é que, se eu não me engano, ou hoje ou amanhã vai ser um vídeo com o Apu e com o Delete aqui no canal. Então, hoje eu vou dar um spoiler pra vocês. É Minecraft, mas o Void sobe. É muito da hora o vídeo. Então, se você ver esse vídeo no canal, clica aí que vai ter o Mano Delete e o Mano Apu, beleza? O Manari tá de volta aí, galera. E também, antes de continuar o vídeo, o Minecraft atualizou do último vídeo pro outro. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que atualizou, que é pouquíssima coisa. Bom, aqui na versão 21W14A, teve basicamente duas atualizações pelo fato de ser Páscoa. Então, a galera do Minecraft vai descansando. Enfim, de todas as atualizações que são interessantes pra gente, é essa daqui da imagem mesmo. Agora, os minérios, eles não dropam mais. Tipo, você quebra o minério de ferro? Ele não vai dropar o minério de ferro pra você ir lá e esquentar. Ele vai dropar esse fragmento aqui de ferro, sabe? Esse ferro aqui é estranho. O cobre é a mesma coisa e o ouro é a mesma coisa. E daí, pelo que eu entendi, a gente esquenta e vira barra. No nosso caso, não vai ser assim porque a nossa pequena gente toca suave. Porém, a gente tem uma pequena normal e ali do lado tem minério de cobre. Então, vamos quebrar pra testar o que mudou nisso. Ah, tem aqui, ó. Vamos testar. Ó, quando quebra, ele dropa isso daqui, que é o quê? É raw copper. Não tem nem tradução ainda. É cobre cru, né? É cobre cru. Enfim, vamos deixar o buraco aqui assim mesmo por enquanto. Vamos sair daqui. Cadê essa ainda? E daí, quando esquenta esse cobre cru, fica como? Vamos ver. E isso vale tanto pro ferro quanto pro ouro também. Porém, a nossa picareta tem toque suave, então pra gente ver o minério direto. Aqui, ó. Então, um cobre cru já dá uma barra. Isso é legal. Mas o que é mais legal ainda, galera, é o seguinte. Se você quebra o ferro e ele dropa esse negocinho em vez do minério, significa que fortuna funciona. Então, agora é possível minerar ferro com fortuna. Olha que legal. E eu tenho certeza que todo mundo, uma vez na vida pelo menos, já foi lá e minerou ferrozinho, achando que é que a fortuna ia dropar mais. Então, ó, que legal. Isso é muito bom pra gente que tem toque suave. A gente vai pegando os minérios e vai guardando pra duplicar. Porém, não ferro, porque nós já fizemos uma farm, né? Enfim, nesse meio tempo, as lejeiras cresceram de novo. Vamos pegar elas. E na nossa farm de ferro, a gente vai precisar de algumas coisinhas. A gente vai precisar das lãs que eu já comentei com vocês. E vamos precisar de cinco aldeões. Então, vamos aproveitar também e vamos ver se já tem aldeão aqui. E também seria bom se tivesse uns trigo, por causa que eu preciso fazer pão pra caso não tenha eles pra eu criar, né? Mas vamos ver depois isso. Vamos ver se tem os villagers, é mais fácil. Galera! Ué? Galera? Gente? Gente? Oh! Tá, galera, é o seguinte. Achei dois aqui, ó. Ele até recuperou a profissão e tem um outro que ele foi pra cá. Eles estavam dentro dessa casa aqui, porque por algum motivo eu tinha tampado essa casa. Não sei o porquê. Mas ela tava tampada e tinha dois villagers aqui dentro. Então, sorte nossa. Agora, nossa, ele saiu daqui e já foi pra lá. O meu plano agora é o seguinte. Eu vou fazer uma bancada de villagers e eu vou trancar eles. E boa. Provavelmente estamos já pegando umas lãs aqui. E já temos mais do que o suficiente de lãs agora, na real. Ó, aqui tem um sino e lá tem outro. Eu vou pegar um dos sinos e vou trazer pra cá, pra assustar o villager. Vai pra casa. Tá iluminado a sua casa? Tá. Ó, o outro tá aqui de boa ainda. Tá aqui de boa. Vai embora. Pra casa? Tá tarde? Tá sem máscara ainda. É pra... É pra... Sua casa é ali. Por que ele tem que ir pra casa mais longe? Por quê? Entra aí. Tem luz aí dentro? Tem. Mano, esses villager... Os villager é louco, mano. Os villager é louco. Temos agora nossos dois odeões. Infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito de procriar eles. Então, eu acho que o melhor esquema pra gente é... Era pão, mas a gente não tem pão. Então, vai ter que ser cenoura, que é outra coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os trigos e cenouras que tiveram aqui nessa plantação. Tá, vamos pra próxima plantação. Porque assim, a gente vai poder, querendo ou não, fazer eles terem filhinho e vai dar a quantidade de villager que a gente precisa pra farm. Que, por sinal, se alguém quiser fazer, é cinco. E essa farm, ela é tão simples que, basicamente, se você quiser assistir esse vídeo, que em vez de um tutorial, dá. Eu vou ensinar vocês, vai ser bem fácil. Aliás, quem gosta de hardcore aí no canal, já aproveita e deixa o gostei aí, mano. Que, pra ser sincero, é uma das séries que eu tô mais gostando de fazer no canal. Tá muito boa. Ali tem plantação, será? Se não tiver, tudo bem. Seguinte, vamos aproveitar e vamos pegar um desses blocos vermelhos, que eu também vou precisar deles na nossa farm, mas esse aqui não é obrigatório, só porque eu quero mesmo. Aproveitar que a gente tem que o estoque suave, então a gente pega o que a gente quer, né? Tá, conseguimos 45 blocos, eu precisava de 25, então tamo bem, tamo bem. Tá, já que a gente tá numa situação sobre perigo nos nossos aldeões, que eles estão em fase de sumiço, eu acho que é uma boa gente começar a farm já, porque quanto ano a gente acabar, antes a gente vai ter garantia que temos villagers, então, melhor, né? Vou resolver ali, gente, vou resolver ali. Por sinal, também, eu vi também na atualização de uma snapshot antiga, que em qualquer rio já dá pra ter aquele axolote, axolote, eu não sei falar não, mas isso é bem legal, né? Logo, logo a gente vai poder ter eles, então. Bom, se você quiser fazer a farm, tenha comida pros villagers pra criar coisa, que eu tenho pouca, e também você vai precisar de 5 camas. Eu só tenho madeira pra 4, então vou ter que pegar mais madeira. Cara, e outra forma que eu real tô precisando aqui nesse hardcore, é uma forma de madeira, porque todo santo episódio eu preciso de madeira. Vocês perceberam isso já, gente? Mas vai ter que fazer forma de madeira, hein? Quer apoio, manda lá junto fazer uma forma de madeira aí. Enfim, ó, temos 5 camas, temos comida pros villagers procriarem, e temos o bloco de apoio. Tá aí? Outra coisa que vamos precisar é de vidro, então, vamos lá pegar um pouco de areia. Bom, e eu acho que coisa de um pack e meio de vidro já dá e sobra, então, vamos pegar aqui e eu vou falar pra vocês quanto que é. Porém, como vocês estão ligados, até agora, a gente não achou nenhum deserto nesse mapa, cara. Tipo, geralmente eu reclamo de tanto deserto que tem nos mapas de Minecraft, mas nesse não tem nenhum, não tô entendendo, não tô entendendo. Bom, temos essa parte aqui de Badlands que, pra nossa sorte, ela tem areia laranja ou vermelha. É laranja, mas os caras falam que é vermelha, né? É, mas é laranja. E, bom, você literalmente pode usar tanto ela quanto a areia normal, porque as duas dá vidro, mas vamos usar a normal porque, sei lá, costume. Caralho, gente, me empolguei. Peguei quase dois packs. Agora vamos até dois packs, né? Quaseou o quê? Começou a terminar. É o louco das areias, é o louco das areias. Uma dúvida. Se tiver uma farm de Iron Golem pra ser uma farm de ferro, será que pode dropar a cabeça do Iron Golem igual a gente tem a cabeça da vaca lá? Ou só dropa se a gente matar? Tá aí uma dúvida legal. A gente vai deixar a farm rodando e daí quando a gente for olhar vai ter a chance da gente ter uma cabeça e de Iron Golem, então se dropar eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que é uma das cabeças mais difícil de conseguir no Minecraft. Se você não tá entendendo o que a gente tá falando, aqui no nosso Hardcore temos alguns data packs pra melhorar o Minecraft. E no caso a gente usa dois. Um é um data pack que dá pra ser feito com mod, mas como tomando snapshot não dá e todo mundo do Minecraft ama usar. Que é o seguinte, quando você bota a tocha na mão ela literalmente ilumina em volta. E ilumina pouco, por sinal. Não é um data pack bem simples, porém bom. E o outro é que quando a gente mata um mob tem uma pequeníssima chance de dropar a cabeça dele, assim como a gente tem essa cabeça de vaca aqui ó, que bonitinha. Fofa né? Fim, deixa eu guardar essas lãs que tá sobrando aqui, temos madeira, vamos colocar meio pack aqui, meio pack ali. Nós temos carvão? Mano, nós tá escasso de carvão hein. Ih, alá, ih alá. Ó, ó. Colei, colei, mateu. Colei, colei. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. Ó, ó. É, casa segura. Bobão, bobão. Bom, tem uma parte da farm que a gente vai ter que usar muros de pedra. E eu não quero usar muros de cabostura, eu quero usar muros desses blocos aqui. Então, vamos descer na nossa caverna e vamos minerar um pouquinho. Daí que se a gente tiver sorte, a gente aproveita e acha carvão, que a gente tá precisando pra caramba. Tipo ali ó, ali tem carvão. Mas aquele ali eu não vou pegar não. E pra quem não tá ligado, a nossa caverna tem um bagulho especial que o próprio Minecraft tirou pra gente ó. Quer ver? É um L de lajota. Foi o próprio Mine que fez. Ó, que dora. Boa, chegamos aqui na cama da Zero. Pegar a pegadinha de ferro aqui mesmo. E vamos minerar um pouco desse bloco aqui. Vamos cavar em linha reta até lá. Será que vai funcionar? Funcionou. Gente, DF3 mais T, que é um comando que recarrega as texturas do Minecraft. Porém, se você estiver apertando um botão na hora, ele continua apertando pra vocês. Então, digamos que eu só tô andando. Ele tá clicando pra mim. É muito bom pra pescar. Pra pescar, né, todo. É muito bom pra minerar. Usar farm sempre de tomate como a de pesca de antigamente, que não funciona mais hoje. E por aí vai, mano. Então, eu vou usar esse bagulho aqui pra gente minerar em linha reta aqui. Agora, se eu vou ficar de boa então, ia andar pra frente. Gente, minha pequena quebrou. Minha pequena quebrou. Tadinha. Vamos embora. Não, e o legal é que, tipo, pessoas normais vêm pra minerar, né, no Minecraft. Vêm pra pegar esses pedregulhos de ardósia aqui. Uma pessoa normal, tipo, caraca, dá pra achar diamante. Pegar uns ferros, uns ouro. Escarvão. Pedregulho de ardósia. Eita, tá de noite, gente, acho. Vem cá, mardito. Eu tô mais pra cá, vem. Isso, isso, isso. Mano do céu, essa casa protegida, 100% segura, top, é a coisa mais legal do universo. Eu juro pra vocês, mano, esse foi o vídeo que eu tenho o maior orgulho de ter feito, que coisa mais útil do mundo. Enfim, deixa eu fazer um muro aqui de ardósia. Eu quero ver como que ele fica. Também fazer um muro de tijolo de ardósia. Ah, o de tijolo é mais bonito. Pegar aqui os nossos negócios, fazer tijolo. Esse é de tijolo. E esse é ladrilhado. Pior que o ladrilhado é mais bonito ainda, né? Vou fazer de ladrilha, então. Vou fazer de ladrilha. Tá, e como que faz essa ladrilha de ardósia mesmo? Lardósia polida, lardósia de tijolo e lardósia ladrilhada. Ele pega ela aqui e faz muro. Eu acho que vai dar essa quantidade, eu acho que vai dar. Tá bom, bora começar a montar a nossa farm. Bom, galera, pra quem quiser fazer essa farm de ferro é bem simples, porém tem algumas ceguinhas. A primeira regra é que ela tem que estar um pouquinho distante do chão. Então, vamos subir aqui mesmo, 10 blocos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nasceu um slime. Tá bom, temos que fazer uma plataforma de 5 por 5, então... Boa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se ela tiver 5 nas duas diagonais, ela tá 5 por 5. Então, plataforma tá feita. E vamos matar aquela slime que vai ser muito importante pra gente ter slime bom. Tá tão fumo. Morre. Ah, sério que não dropou nenhuma? Qualquer hora nós destrói a matinha aqui na mão e faz uma farm de slime. Imagina? Ah, se esse vídeo pegasse 20 mil gostei, quem sabe? Enfim, essa plataforma aqui, você pode fazer ela de terra, porque você vai poder tirar ela se quiser depois. Mas no meu caso, eu vou querer deixar. Então, é o seguinte. Agora, vamos fazer uma escada até lá pros aldeões. Bom, fizemos uma escada simplona que os villagers vão conseguir subir. Agora, nos faz o seguinte. Bota uma cama aqui, outra cama aqui, outra cama aqui. Formou três camas, né? Coloca a quarta aqui. E a quinta, a gente vai colocar ela bem aqui. Porém, vamos colocar daqui a pouco, porque eu quero que os villagers consigam subir. Ou, na real, pode até expandir aqui, né? Olha. Assim, olha. E coloca aqui, ó. Prontinho. Cinco camas. E agora, a gente faz uma parede de dois de altura de vidro aqui em volta de tudo. E vamos tirar esses dois aqui só pra ter espaço pros aldeões subir. Depois a gente coloca de volta. E agora, a gente espera ficar de noite, porque tem que fazer isso bem no começo do dia. Enfim. A gente espera ficar de noite e traz os aldeões pra cá. Um por um. Enquanto eles não vêm pra cá, eu vou aproveitar e vou fazer a seguinte coisa. Vou pegar a bancada de trabalho deles pra conseguir atrair eles pra lá. Então, ó. A gente vai quebrar aquela composteira e aquela outra ali. Oi, carvão. Tô precisando de você. Aproveitar e pegar esse carvãozinho aqui, né, galera? Que vamos combinar que tá em falta nesse mapa. E, mano, vocês estavam me chamando de daltônico, porque eu tava falando que tinha um pouquinho de verde aqui nesse carvão. Mano, pra mim, eu tenho certeza que bem nesse pixel aqui é um pouco verde. Tipo, é um verde meio musgo. Ué, mas é. Vocês ficam duvidando de mim, mano. Eu vou abrir os Photoshop e vou provar. Porque... Ah, gente. Não, não. Não quero ser daltônico. Vocês param. Eu gosto de achar que eu enxergo as cores. Então, se eu não enxergar, eu vou ficar louco. Então, vocês fingem que eu não sou, tá bom? Enfim, estamos bem. Temos carvão. As plataformas tá feitas. Temos os aldeões. Agora é só mesmo esperar ficar de noite. Então, vamos ficar aqui de boa em casa enquanto isso. Galera, também aproveitei e pegamos as madeiras aqui, porque vai precisar de baú. Então, ó. Vou fazer aqui, ó. Quatro baús. E vamos pegar nossos ferros. Eu vou precisar fazer três funis. Vamos fazer aqui os funil, então. Três funil. Boa. Temos um baú também. GG. E também temos aqui agora um tijolo de ardose, que nós vamos precisar também, galera. Tá, eu acho que agora é tudo certo. Vamos mimir. Boa. Começa os trabalhos. Vamos começar por aquele ali que ele tá mais perto. Depois a gente vai partindo pros outros, beleza? Pro outro, na real, né? Não tem outros, infelizmente. Colocar a bancada dele aqui. Salve. Cola aí, cola aí. Ó a bancadinha aqui, amigo. Ó, tem outra ali, ó. Tem outra ali, ó. A bancada ali, ó. Boa, boa, boa. Ó a bancada ali, ó. O próximo eu vou colocar aqui. Ô, 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 ó. Ó a bancada ali, ó. E essa é a forma de atrasar os vila. Falando, ó a bancada ali, ó. É, galera, ele nem imagina que tá esperando por ele, né? Não, ele vai pra mim, mas ele tem encantamentos. Não, 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 não. Ó, tem bancada lá, tem bancada lá. Foi, boa. Trouxa. Bora pro próximo. Meu Deus, galera, eu fiquei com muito medo dele morrer ali. Muito, vocês não têm noção. Vai tampar aqui tudo. Tá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Nós não podem perder tempo, porque se ficar de noite, nós tá ferrados. Não, não é só ferrado, galera. Não, não é só ferrado. Mas primeiro villager, sucesso. Tá, quebra aqui. Serve. Fiz até mais umas tochas aqui, gente, pra gente poder iluminar lá depois. Ô, amigo, ó a bancada aqui, ó. Nossa, já cresceu até grama aqui, né? Ô, tem uma bancada lá embaixo, cara. Ó o seu amigo lá. Já já senta lá. Aqui. Será que ele passa essa licença toda? Vamos ver. Ah, ele passa. Imagina essa bancada assa, amigo. Mas, ô, relaxa, tem uma ali, ó. Qual aí? Essa aqui é a mais barata. 8,8 essa bancada. Mano, você não tá ligado. Promoção relâmpago. Tem uma bancada ali por 8,70, mano. 10, então, mais barata. Pega lá. Mano, você não tá ligado. Lançou uma bancada nova. Ali, ó. Bem ali, ó. Villager bonito não paga. Só aí. Agora vem pra cá. Agora bota aquela ali em cima. Aqui. Pra cá, vem pra cá. Sobe aqui. 10, ó. Você vai vir iludido pra cá. Eu vou quebrar. Você vai subir lá, né? Mano, tem uma coisa que eu pensava, né? Entra ali, entra ali. Tá bom. Agora a gente tem tochas, né? Eu acho que a tocha é útil pra cá. Vamos colocar a tocha aqui. Ali. Boa. Os vidros aqui. E vamos quebrar os blocos. Espero que eles façam o enenco tempo. Enfim. Agora a gente pega aquele baú que a gente fez. Coloca ele aqui. Com um funil aqui. Outro aqui. E outro aqui. E vamos espalhar chão. Ah, por isso que eu botei a tocha aqui, entendeu? Mas eu não sei se a tocha pode fazer nessa farm. Enfim. Depois que você prendeu os aldeões ali, você tem que colocar esse chão aqui. Porém, antes, eu acho que seria uma boa pra eles procriarem, né? Toma pão e cenoura aí, galera. E bom, agora a gente vai fechando com aqueles muros que a gente pegou, lembra? O rolê é, a gente tem que fechar com três de altura. Será que a gente vai ter muro o suficiente? Ah, vai sim. Tá de boas. E bom, antes da gente terminar a farm, que é colocando o resto das coisas que falta, vamos precisar de placa e uma lava. Deixa eu ligar nosso sistema de segurança aí de novo, né? Alarme ativado. Tá, três placas. Confere. E agora a gente só precisa de uma lava. Hum... Mas não essa daqui. Vamos procurar outra. Eu acho que é o jeito mais fácil de achar uma lava aí naquelas nossas cavernas. Então vamos descer lá procurar. O único problema com a nossa caverna é que eu não quebrei com três de altura o teto, daí demora muito pra descer ela. Bom, vamos descer quebrando três aqui, porque daí já fica rápido pra subir depois. Oi, ferro. Tudo bom? Não vou pegar porque nós vamos ter uma farm agora, né? Então deixa. E pra quem tá se perguntando, mano, sim, a farm tá indo, já tá ficando pronta a farm. Tipo, aqui no mapa, o meu objetivo é trazer a gameplay mostrando eu fazendo, né? Tipo, não tô fazendo tutorial nem nada. Mas eu acho que se alguma pessoa, tipo, quiser aprender a fazer a farm, vendo assim o vídeo já dá de boas. Aliás, vocês estão curtindo, mano. É muito importante comentar aí porque eu sou curioso, eu sou curioso. Não, brincadeira, mas de verdade mesmo, às vezes eu fico com medo de vocês não estar curtindo os vídeos, eu fico com medo de gravar, tá ligado? Daí se vocês falam que tá gostando assim, eu fico mó feliz. Tá, achamos uma caverna e foi relativamente fácil pra caramba. Vamos ver se tem lava pra lá. É, conseguimos a lava. Foi bem de boa, né, gente? Agora é só a gente voltar, então vamos pra casa, né? Galera, seguinte, mano. Nasceu o Clayton. Olha o Clayton pulando de alegria. Que bom que nasceu ele. Bom, temos basicamente tudo pra terminar a farm e só falta mais dois aldeões. Então vamos lá colher um pouco de plantação e vamos ver se pra que nasça mais. Aí depois disso, é só finalizar a farm e começar a lucrar ferro. Ó, temos um bloco de trigo aqui. Nós temos nove blocos de trigo, isso é ótimo. Vou fazer tudo em pão aqui, mano. Eu vou dar só pra usar o ardeão, mano. Só pra usar o ardeão. Oi, tá na hora do armoço. Pronto, dropei pão pra eles. Agora é só a gente torcer pra que eles droppem pão entre eles. E assim eles vão acassalando, galera, acassalando. Sabe o que eu vou fazer também? Enquanto a gente não precisa, eu vou deixar eles totalmente ao ar livre. Eu não sei se isso influencia em algo ou não, mas eu acho que é uma boa. Enfim, eu acho que não é bom eu ficar tão perto. Ó, eles estão se olhando, já eles podem dropar pão pro outro. Mas se eu ficar muito perto, eles vão ficar droppando item pra mim. Eu também vou aproveitar e vou colocar duas bancadas de trabalho. Na real, se eu não me engano, os aldeões, eles são... É obrigatório eles terem uma bancada de trabalho pra procriar. Não sei nem como que nasceu esse outro aqui. Mas agora vai, né? Ou tem que botar mais bancada, será? Vamos pegar a bancada pra todos. Até pra quem não precisa. O que é melhor sobrar do que faltar? Ó, mais uma bancada aqui. Vamos fazer uma bancada de flecheiro também. Daí ao todo vai ter quatro bancadas aqui. Daí se isso funcionar pra nascer um villager mais rápido, a gente faz a quinta. Mano, tem bancada pra todo mundo. Gente, só fazer neném. Por favor, né? Bom, vou tirar esse bloco aqui também, só pra não vir zumbir à noite aqui. Aqui e aqui. E pronto, temos a quinta e última bancada pra ter cinco aldeões. E cara, na moral mesmo, tipo, de verdade, se ele realmente foi necessário uma bancada pra nascer os villagers, eu realmente vou ficar encacucado, não sei essas palavras, pra saber como que nasceu esse outro neném aqui. Enfim, temos as cinco bancadas, já dropei pão. Acho que agora é só esperar mesmo, daí depois a gente termina a farm. Então, eu vou ficar parado aqui um tempo, porque eu não tenho o que fazer enquanto isso. E tamo de boa. Galera, tinha saído os corações, vamos ver se nasceu algum. Tava saindo o coração deles, galera. Será que é o Joaquin Jr.? Nasceu! Pera, nasceu? Nasceu, nasceu! Só falta um, só falta um. Calma aí que eu deixei o negócio aqui, espaço. Vai que sobe um bicho que mata. Enfim, agora que só falta um, eu não sei se eles vão fazer já, eu vou ter que esperar outro dia. Mas, ó, tô dropando pão ali um pro outro. Vamos deixar com zoom ali. Eita, pregou, o pão caiu fora. Calma aí, vou pegar o pão. Tá bom, arrumei o que deu ali e troquei até o lugar de uma bancada, porque eu achei que ele não tava conseguindo dormir, mas ele tá louco. Então, se ele não dorme, eu durmo, gente. Se ele não dorme, eu durmo. E tamo na torcida aqui pra que laça mais um neném amanhã. Então, vamos dar uma zoiada aqui. Agora, nós ficamos assim aqui, ó. Só espera. Ó, dropou pão ali, a gente viu. Dropando pão, dropou pão de volta. Eu vou dar um minutinho. Se não for, eu pego o pão que eles jogaram fora ali de volta pra eles. Ah, acho que é uma boa ir lá. Ó, galera, a real não sei o que falta, ó. Tem cinco bancadas, tem cinco camas. Acho que é só questão de tempo mesmo. Como eles tão brincando com as crianças, vendo elas pulando, eles vão esperar um pouquinho elas crescerem, talvez, quem sabe. Olha, um deles trabalhou na bancada de flecha. É, mas pelo jeito, a gente não tem escolha, além de esperar, que agora eles realmente vão ficar brincando com as crianças. Então, gente, vou pegar uma aguinha já agora. Gente, não sei se vocês viram o que eu fiz agora, mas é só eu que, tipo, antes de dormir no Minecraft, lá, tipo, tá ficando de noite, eu quero dormir, eu fico... Que nem louco lá no botão da cama. Eu sou louco, acho. Enfim, ó, passou um bom tempo. Eu não sei se nasceu os villagers, mas vamos ver, né? Por que não? Passou um bom tempo, já deve ter nascido, talvez. Vamos ver. Tem um, dois, três, quatro... Tem cinco, tem cinco, tem cinco. Nasceu, nasceu. Agora, o nosso trabalho é tirar todas as mesmas de trabalho aqui, gente. Tá, não caiu nenhuma aqui dentro? Não caiu. Então, depois, a gente recuperar todas elas. E agora, a gente pode, finalmente, terminar essa farm. Então, ó, agora, a gente vem aqui, faz o chão, pega o furinho, o furinho vira pra cá, o baú tá certo, o baú tá certo. Tira a tocha daqui, tira a tocha daqui, tira a tocha daqui, tira a tocha daqui. Pega as placas. A gente vai botar uma placa aqui, uma aqui e uma aqui. E uma lava aqui. Tá, deixa eu explicar pra vocês como funciona mais ou menos. Depois que a gente fez a plataforma de cinco por cinco aqui, colocou as camas, os villagers subiu dois alturas de cinco por cinco de vidro. A gente coloca o baú, três furinho apontado pro baú em alguma das quinas. Faz a plataforma de novo e sobe três de altura de muro. Na parte que tem os funis, você vai colocar uma placa, duas placas pra cá e uma lava. Simples, pra quando o golem chegar, bater a cabeça. Porém, pra gente mesmo não morrer, na outra quina a gente vem aqui e bota água. E com isso, a nossa plataforma de ferro já está pronta. Vamos só limpar a área aqui, né? Pegar nossos itens de volta, né? E agora, eu só fico com uma dúvida. Será que ele vai começar a gerar os golems ou ele só vai gerar? A partir do momento que todos os villagers virarem villagers adultos. Vamos passar aqui e pegar uma chistezinha, né? E bom, gente, seguinte, como a farm ainda não gerou nenhum ferro, eu não vou finalizar o vídeo nem ferrando, né? Mas tem que fazer a prova de qualidade, porque eu também não posso divulgar um bagulho pra vocês que eu não sei se funciona. Então é o seguinte, vamos esperar os villagers crescer, falta três. Calma aí, como falta três? O sorteio era faltar dois, tem um villager a mais? Tem um aldeão a mais. Mano, tem um aldeão a mais, tá sobrando. Tá sobrando um. O que vai acontecer com ele, eu não sei, mas tá sobrando um, tá. Enfim, agora a gente tem que esperar todos eles crescerem e daí depois vai começar a gerar ferro. Eu vou abrir a conta câmera pra gente conseguir ter uma perspectiva ali de cima pra ficar mais legal pro vídeo. E é isso, mas agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tomar um banho aqui na vida real. Não, na real sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Ó, 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 ó. Pega a inteligência do cara. Como a minha casa é 100% segura e ela tá iluminada. Tá, é o seguinte, eu vou me rodear de bloco. Eu vou botar uma tocha aqui. Boa. Vou tomar um banho que vai demorar uns 20 minutos, porque eu tomo banho, seca o cabelo aqui é pequeno, né? E tudo mais, e daí vamos ver se os village já cresceu e já gerou algum ferro. Então, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver se vai dar bom, hein? Eu tô com fé que vai, hein? Também que eu não vou morrer, que essa casa é boa. Eu só coloquei as barreiras aqui em volta por causa dos phantom mesmo. Enfim, já volto. Galera, é o seguinte, eu vou falar rápido aqui. É, duas coisas. Um, é a primeira vez que eu uso uma camiseta branca em tipo, sei lá, uns 4 anos pra mais. Eu comprei uma sopa e decidi comprar uma roupa branca, porque elas aqui não têm roupa branca. Eu só não tenho. Minha sopa é toda preta ou alguma cor escura. Ou uma outra rosa que eu tenho. Então, eu literalmente não tenho roupa branca. Eu decidi comprar uma e tá aqui. Aliás, olha ela que legal. É do Crash. Mano, eu adoro Crash. É um jogo muito bom. Enfim, eu não ia voltar a gravar agora, porque acabou de ser vídeo no canal. E eu acabei de me secar, do bem e tudo mais. E eu tava vendo os comentários, mas eu ouvi um barulho de Enderman. Então, vamos ver que eu tô curioso. Onde que tá esse Enderman que eu ouvi? Mano, eu literalmente ouvi um... Na minha orelha. O bicho teleportou em mim, eu juro, eu juro. Em algum lugar aqui tem um Enderman. Cara, quase que é nessa vila que eu morrer. Ih, gerou uns Creeper ali, vão matar. Mano, ainda por cima gerou a farm de XP. Pouquinho mob, mas gerou. É por causa que como eu fico ausente, por mais que geram os mobs, eles não tão aqui perto de mim, eles somem com o tempo, né? Enfim, ó. Eu acho que todos os villagers ali cresceram e já passou um bom tempo. Vamos ver se a nossa farm gerou alguma coisa. Aliás, mas antes, quem gostou do vídeo, deixa o gostei aí, mano. Se inscreve no canal, é muito importante pra ajudar o Mano Lajota. E apoiar os vídeos aqui de Hardcore, beleza? Se eu ver que vocês estão curtindo a série, eu vou continuar trabalhando cada vez mais vídeos. Enfim. Olá, senhor villagers. Galera, vamos ver se gerou nesse tempo. Eu não sei, eu vou ver com vocês. Ó, se gerou, eu chuto que gerou... Como demorou pra crescer os villagers e ficou a noite inteira rodando, já que eu tava dormindo e eu acho que de noite não gera, eu chuto que gerou 5 barras de ferro. Vamos ver, vamos ver. Enfim, vamos ver. Comenta aí qual que vocês acham também. Ih... Opa! Temos 21 barras de ferro logo de começo. Ó, nasceu mais um agora! Nasceu mais um agora! Caraca, imagina ele dropa bastante. Vamos ver. Ele literalmente dropou a quantidade máxima que o Iron Golem pode dropar, que é duas osas e 5 barras de ferro. Cara, isso foi raro. Enfim, essa farm ela funciona melhor de dia, então agora que é a melhor hora pra gerar ferro. E com isso eu fico muito feliz, sabe por quê, galera? Vou explicar pra vocês. Ó o barulho do Ender, mano. Não sei se deu pra pegar aqui na gravação, mas se ele tá aqui embaixo. Enfim, com isso eu fico muito feliz, porque como o Marinha Cadeff se atualizou agora, eu acho que ninguém fez um vídeo que eu colocou numa Wikipedia se o drop do Iron Golem havia dropado pra aquele ferro lá que tem que esquentar, tipo, vai que eu dropasse aquele lá. Então, tipo, a gente ainda não tinha como saber se essa farm tava gerando barra mesmo de ferro. Porém, agora, graças a essa tentativa minha de fazer a farm na última versão, concluímos que ele sim nasce aqui. Então, foi um sucesso nas experiências, mano. E de verdade, eu tô feliz pra caramba com isso. Agora a gente vai poder dar continuidade no nosso Hardcore, cada vez fazendo mais coisas legais. Eu vou ver se no próximo a gente faz algum esquema pra conseguir muito diamante, quem sabe, alguma coisa com villager, ou alguma coisa diferenciada. Eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu tenho certeza que eu quero fazer uma Vila das Cavernas. Mas eu acho que ainda não vamos ver no próximo episódio, nós vamos ver. Enfim, se você viu o vídeo até aqui, é porque você gostou. Então, por favor, dá uma chance pro Mano Lajota aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal. E é isso, vem até o próximo vídeo. Nós falowee... Oba!